Não deixe de fazer esta milagrosa oração até o final, para que seu pedido urgente seja atendido por Santo Expedito. Seja mais que bem-vinda, minha amada família de luz, ao canal Momentos de Oração. É uma alegria imensa tê-los aqui novamente. E se por acaso, você ainda não faz parte dessa família radiante, eu convido você a se juntar a nós. Hoje, vamos mergulhar na milagrosa oração de Santo Expedito. Ele é o santo que não conhece limites quando o assunto são causas urgentes e impossíveis. Sua intercessão vai além do tempo e das dificuldades humanas. Nestes momentos de desespero e angústia, eleve suas preces a este grande protetor, confiante de que sua intercessão é capaz de resolver os problemas mais complicados, e desatar os nós mais emaranhados. Se você se sente envolvido em desafios aparentemente intransponíveis, saiba que sua devoção atravessa gerações, inspirando fé e esperança nos corações sinceros. Acompanhe-nos de coração aberto e com muita fé. Compartilhe nos comentários a seguinte frase, Poderoso Santo Expedito, realiza o meu milagre ainda hoje. Antes de seguirmos, peço uma gentileza, deixe o seu like no vídeo. Isso nos ajuda a trazer mais conteúdos abençoados como esse. E caso queira contribuir para ajudar na continuidade das nossas orações abençoadas, o link estará disponível nos comentários. Junte-se a nós e sinta o poder da oração de Santo Expedito em sua vida. E não se esqueça de deixar nos comentários os seus pedidos de orações, e de compartilhar essa prece com todas as pessoas que você ama. Comecemos a oração. Uma prece milagrosa direcionada a Santo Expedito, buscando alcançar aquelas causas urgentes e aparentemente impossíveis. Querido Santo Expedito, Tu que és o guardião das causas perdidas, e um intercessor milagroso em momentos de aflição, deposito toda a minha fé, esperança e confiança em Tua ajuda imediata. Neste momento de profunda angústia, peço que não tardes em virem meu socorro, pois a necessidade que tenho é urgente e premente. Assim como foge um guerreiro valente, e agora desfrutas da eternidade no paraíso, clamo por Tua assistência. A ansiedade tomou conta de mim e sinto uma necessidade desesperada de Tua ajuda, Santo Expedito. As necessidades urgentes que enfrento não me permitem descansar, vivendo em constante preocupação e imerso numa tristeza que não cessa. Sinto-me solitário e abatido, perdido em meio à confusão e dominado pelo sofrimento. Por isso, peço a Ti, Padroeiro das causas justas e urgentes, que me auxilies. Imploro a Tua ajuda, Glorioso Santo, para que me concedas a força necessária para me levantar nesse momento, e seguir adiante com minha vida. Bom Santo, concede-me Teu apoio e guia-me pelo caminho da esperança. E se me permites, fazer o meu pedido, para que possas acompanhar minhas súplicas diretas ao Senhor, por intermédio da Santíssima Virgem. Além disso, peço perdão por meus erros e a graça de melhorar a qualidade da minha vida. Ó Santo Expedito, és um protetor poderoso e um auxílio valioso, e deixo em Tuas mãos a decisão sobre o que for melhor para mim. Peço uma luz de esperança, pois sei que com Tua presença a meu lado, meu pedido será atendido se for para meu bem e para a glória de Deus, nosso Senhor. Rogo a Ti Santo Expedito, que venhas prontamente, transbordando em mim coragem, energia e esperança. Que possas aliviar as dificuldades e aflições que enfrento, permitindo-me, por meio de Tua intercessão, resolver as necessidades angustiantes que envolvem minha saúde, problemas amorosos e questões financeiras que parecem sem saída. Por isso, rogo a Ti, com Tua compaixão e generosidade, que possas conceder o que tanto necessito neste momento. E abro meu coração a Ti, compartilhando minhas necessidades e desejos, expressando o que espero de Ti. Auxilia-me a utilizar minha coragem, desenvolver minha força interior, e fortalecer minha vontade para que essa situação terrível que enfrenta, possa ser resolvida rapidamente, e transformada em uma experiência da qual possa aprender e crescer. À medida que supero os obstáculos, vejo as portas se abrindo para um futuro repleto de bem-estar, sucesso e prosperidade. Comprometo-me a seguir Teus exemplos, e a disseminar essa grandiosa devoção por Ti, Santo Expedito, Padroeiro das causas justas e urgentes. Intercede por mim junto a Nosso Senhor Jesus Cristo, para que venhas em meu socorro nesse momento de aflição e desesperança. Ó bom Santo Expedito, Guerreiro Santo, Patrono dos aflitos desesperados e das causas urgentes, peço que me protejas, que me ajudes e que concedas as forças, a coragem e a serenidade de que tanto necessito. Bendito és Tu, Santo Expedito, que me auxilia a superar essas horas difíceis. Protege-me de toda enfermidade, especialmente as contagiosas, e zela pela segurança da minha família. Atende por favor, ao meu pedido com urgência, ó valente Santo Expedito, defensor dos aflitos e consolador dos desesperados. Recorro a Ti humildemente, buscando o Teu amparo para que me protejas, auxilies e me concedas a força, a coragem e a serenidade necessárias para a realização do meu pedido mais profundo e anelante. Com Tu intercessão, Santo Expedito, rogo pela harmonia e bem-estar da minha família, suplicando que nos ampare durante essas horas adversas e desafiadoras. Mantenha-nos a salvo de qualquer mal que possa se interpor, atendendo ao meu clamor como uma urgência. Que a paz e a saúde nos preencham, conforme Te recorro e me refiro ao poder do infinito, e sagrado do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Que alimenta o meu ser em uma fé inabalável, diante dos obstáculos que enfrento. Inspirado por Tua presença, vejo em cada pessoa próxima a mim um irmão, e um reflexo genuíno da grandiosidade divina. Santo Expedito, que a amargura que tomou conta do meu coração, resultado de tantas desilusões, possa cessar. Que meus pensamentos, palavras e ações sejam permeados pela glória de Deus, e pelos ensinamentos da Santa Igreja. Em fervoroso apelo, suplico por dias de serenidade e calmaria em minha existência, acompanhados de prosperidade e boa sorte. Concede prontamente a graça de ver meu pedido atendido com urgência, Santo Expedito. Deposito em Tuas mãos a esperança de que minhas necessidades sejam alcançadas de forma rápida e eficaz. Tenho confiança em Tua intercessão, pela qual já agradeço, por trazer bênçãos gloriosas à minha vida. Santo Expedito das causas justas e urgentes, rogo que junto a Nosso Senhor Jesus Cristo, socorras neste momento de aflição e desespero. Que Tua proteção, auxílio e serenidade me acompanhem e blindem contra qualquer malevolência. Em Tua infinita bondade, protege minha família e atende meu pedido com rapidez, devolvendo-me a paz e a tranquilidade que tanto almejo. Ó querido Santo Expedito, em profundo agradecimento, elevo minha voz em louvor a Tua intercessão e auxílio, que generosamente me foram concedidos em momentos de aflição. O amparo inabalável que trouxeste me proporcionou alívio, fortaleza e determinação para enfrentar desafios, superar obstáculos e encontrar soluções. Teu amor e benevolência infinitos merecem minha eterna gratidão, Santo Expedito. Agradeço por Tua presença constante em meu caminho e comprometo-me a divulgar com devoção e reverência o Teu nome e a Tua devoção a todos aqueles que buscam auxílio e amparo. Que Tua luz ilumine meus passos e que Tua proteção seja sempre uma fiel guardiã em minha vida. Com profundo agradecimento, ó Santo Guerreiro, ofereço minhas preces. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, Seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Tenho fé que essa oração te ajudará. Compartilha para que possa ajudar cada vez mais pessoas. Se você gostou, peço que entre no nosso canal e assista a mais vídeos como esse. E não esqueça de deixar o seu like no vídeo, pois assim você diz ao YouTube, que esse tipo de conteúdo é importante para você, e ajuda a gente a trazer mais orações poderosas como essa. Além disso, já se inscreva no canal e ative o sininho, para que o YouTube possa te enviar em primeira mão quando um vídeo novo for lançado. Não se esqueça de deixar suas preces e pedidos de orações nos comentários do vídeo. Aproveite esse momento para compartilhar essa poderosa oração com outras pessoas que estão em busca de conforto, esperança e bênçãos divinas. Juntos, podemos espalhar a luz e a paz de Deus pelo mundo. Obrigado por fazer parte da nossa família de luz. Que as bênçãos do Altíssimo estejam sobre você, hoje e sempre. E se desejar, temos mais dois vídeos incríveis, tão poderosos e abençoados como este, prontos para te abençoar em todos os momentos da sua vida. diante. Música Música Legenda Adriana Zanotto